Seja bem-vindo, que o seu dia seja cheio de alegria Bem-vindo, que o seu dia seja feliz Fala galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal CN Kids Eu sou a Promellina E eu a Proxero E sejam bem-vindos E não esquece de já deixar aquele like E de compartilhar com seus amigos Assim você ajuda o nosso canal a crescer Hoje nós vamos fazer um exercício Que nós trabalhamos uma propriedade do som Que se chama Intensidade E o que a intensidade faz, Pruxero? Intensidade é quando o nosso som Ele fica bem fraquinho Ou bem forte E dá para fazer isso com a voz também Fraco ou forte E hoje nós vamos utilizar apenas dois lápis Ou duas canetas E aí você pode colocar a música do seu artista favorito Pode ser de um desenho da Disney Ou do teu desenho favorito Legal E nós vamos aqui colocar uma música E vamos brincar de Siga o Mestre Quando é bom saber que você está aqui comigo Juntinho de mim Saber que a gente tem uma amiga Um amigo sempre E perto assim A gente sente o coração Mais quentinho E fica leve Feito como um passarinho Dá vontade de gritar Para o novo mundo saber Amo você Gosto tanto de você Com a pontinha do pé Até a ponta do nariz Amo você Gosto tanto de você Do jeito que você é Me faz sentir feliz Oh 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 Quando é bom saber que você está aqui comigo Juntinho de mim Saber que a gente tem uma amiga Um amigo Sempre Reperto assim A gente sente o coração Mais quentinho E fica leve Feito como um passarinho Dá vontade de gritar Para o novo mundo saber Amo você Gosto tanto de você Com a pontinha do pé Até a ponta do nariz Amo você Gosto tanto de você Do jeito que você é Me faz sentir feliz Oh 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 Pra você Passem Rapidinho Fortinho E aí, gostou da nossa brincadeira? Eu espero que sim, eu gostei! Ah, eu também! Então não se esqueça de deixar aquele like De compartilhar com seus amigos E treinar bastante, viu? Porque músico precisa ter bastante tempo Bastante coordenação E bastante percepção Que foi o que nós fizemos hoje Beijinhos E até a próxima aula Tchau, tchau! Tchau, tchau!